Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Urgente corpo de famoso jogador é encontrado e carta de suicídio choca. Ex-jogador de basquete é encontrado morto após desabafar sobre depressão na web. Nesta quarta-feira, 11, a polícia confirmou a morte de Billy Knitt, que foi encontrado já sem vida, em Poenix, nos Estados Unidos. Os investigadores suspeitam que o caso se trata de um suicídio, já que o esportista havia feito um desabafo sobre depressão dias antes do ocorrido. Essa é provavelmente minha última mensagem na Terra. Sinto que não pertenço aqui, que já deu para mim. Vou agora me arriscar a ir para o céu, para o inferno ou para o limbo. Havia dito o ex-jogador de basquete da UCLA na gravação. Segundo o TMZ, o famoso também possuía ficha suja com a justiça. Ele já havia sido preso por se relacionar com jovens menores de idade e passou a ser monitorado pelas autoridades norte-americanas. Isso tudo além das diversas acusações de abuso sexual. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.